Palavra de Especialista. Oferecimento Iuri Veículos. O seu próximo carro está aqui. Bom dia, Alex Santos. Bom dia, João Fernandes e todos os ouvintes da Interação 98. Me chamo Alusca, sou farmacêutica e é um prazer imenso estar aqui hoje compartilhando dicas e informações a respeito de armazenamento, conservação e descarte correto de medicamentos. Primeiramente, eu quero falar da importância de mantermos os medicamentos em suas embalagens originais, tá? Porque nelas possuem informações importantes para o nosso interesse, como, por exemplo, data de validade. Possui também informações a respeito da temperatura correta para que ele seja armazenado. Além de que, a embalagem original, ela facilita muito na identificação do mesmo, né, pessoal? Como sabemos, a maioria dos medicamentos, eles precisam estar em temperatura ambiente, em lugar seco, fresco e seguro, evitando sempre exposição direta à luz, temperaturas altas e evitando também o calor excessivo, certo? O cômodo mais adequado para que a gente faça esse armazenamento de forma segura é o nosso quarto, tá? O nosso quarto, ele é o ambiente mais adequado e seguro para a gente armazenar nossos medicamentos. E uma dica especial que eu dou é que, se possível, vocês tenham uma caixa organizadora ou, então, um recipiente para que você possa colocar todos os seus medicamentos juntos para que, assim, fique mais cômodo, mais prático também, tá? Ah, e uma observação em especial aos medicamentos que chamamos de termolábeis, que são aqueles medicamentos que devem ser armazenados exclusivamente no refrigerador, né? É exclusivamente armazenado na geladeira, conforme a recomendação já do seu fabricante, tá? Para esses medicamentos que precisam de exclusividade serem guardados na geladeira, eles são preferível que sejam sempre guardados no fundo da geladeira, naquela parte do meio, evitando sempre guardar nas portas. Em hipótese alguma, guardar os medicamentos nas portas da geladeira, porque há bastante mudança de temperatura, né? Porque a gente abre com frequência a geladeira, então a porta, ela tem mais mudança de temperatura. E também, em hipótese alguma, pessoal, guardar no congelador, certo? Pessoal, observem frequentemente a data de validade dos medicamentos, tá? E nunca tomem medicamento vencido. Os medicamentos, eles, quando usados fora da data, eles não têm garantia de que façam o efeito, né? Efeito desejado. E que, além de o medicamento não funcionar, ele ainda pode fazer mal ao nosso organismo. Então, em hipótese alguma, devemos fazer uso de medicamentos fora da data, do prazo de validade, certo? E falando agora um pouquinho sobre o descarte, Os medicamentos vencidos ou em desuso, eles não devem ser descartados na pia, nem no ralo, nem no vaso sanitário e nem no lixo comum. Quando descartados dessa forma errada, ele pode ocasionar uma contaminação na água, uma contaminação do solo e de animais. Uma vez que as substâncias químicas contidas nos remédios, eles podem contaminar o meio ambiente, né? Então, evitar jogar os medicamentos na pia, no ralo, no vaso sanitário e no lixo comum. É importante que esse descarte, ele seja feito de forma correta nos estabelecimentos de saúde, Como nas farmácias, nos hospitais, nos postos médicos, também nas unidades de pronto atendimento, tá? Então, separou seus medicamentos vencidos, separou os medicamentos que você não faz mais uso, Você pode estar indo fazer o descarte, tanto nas farmácias, quanto nos hospitais, nos postos de saúde. E, em caso de dúvidas, a recomendação é procure um farmacêutico ou um profissional da saúde, tá? E, pessoal, muito obrigada pelo convite. Adorei estar participando, tá bom? Palavra de especialista. Oferecimento Iuri Veículos. Está pensando em comprar o seu carro? Vem pra Iuri Veículos. Carros novos e seminovos, todas as marcas e com as melhores condições para pagamentos. Em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Saída para Currais Novos. Fone 84 32 91 38 83. E o WhatsApp 9 94 23 96 06. Iuri Veículos. O seu próximo carro está aqui. Compra, vende, troca e financia.